Bem-vindo a Operação Escolfolia, senhor! Estamos recrutando soldados cheios de coragem e molejo para comandar os maiores carnavais do país. Se você acha que está pronto para ser o general da folia, o bambambam do pedaço, o manda-chuva da pegação, então vamos lá! Sua primeira tarefa é acessar o site da Operação Escolfolia, fazer o seu cadastro e criar o seu quartel-general em uma dessas cinco cidades. No game, ele será a sua central para acompanhar tudo o que está rolando na operação. A cidade, ele será o local onde você e seus brothers ficarão hospedados durante o carnaval. Por isso, separamos 20 itens em três categorias especiais para você escolher alguns e deixar o quartel-general com a sua cara. Feito isso, você precisa convocar os três amigos que farão parte da sua tropa para comandar a folia e começar a conquistar os pontos. Como? Pedindo apoio para os seus brothers do Facebook e realizando algumas missões. O game acaba no dia 20 de janeiro e o quartel-general com mais pontos em cada cidade vai ganhar o melhor carnaval de todos os tempos. Lembre-se, soldado, a glória está reservada para os vencedores. Boa sorte! Se for dirigir, não beba!